E ae mandela SP, tá pica a Globo hein cachorro, só toca as top Solta a putaria porra Solta a putaria porra Baile da 17 é só novinha cavalona No baile do pega é só novinha cavalona É o Rafinha 17 que te come e te abandona Aguenta novinha, aguenta piranha É o Rafinha 17 que te come e te abandona Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar meu piroco a rolinha tu vem com a buzeta e começa a sentar Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar meu piroco a rolinha tu vem com a buzeta e começa a sentar DJ Rafinha 17, solta a putaria porra Baile da 17 é só novinha cavalona No baile do pega é só novinha cavalona É o Rafinha 17 que te come e te abandona É o Rafinha 17 que te come e te abandona É o Rafinha 17 que te come e te abandona É o Rafinha 17 que te come e te abandona Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar meu piroco a rolinha tu vem com a buzeta e começa a sentar Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar meu piroco a rolinha tu vem com a buzeta e começa a sentar Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar meu piroco a rolinha tu vem com a buzeta e começa a sentar DJ Rafinha, DJ Rafinha 17, solta a putaria porra Solta a putaria porra E aí DJ Blanky, pega a visão hein